Música Fala galerinha do meu canal, aqui estou novamente, vulgo JB É bicha Barba por fazer, que você sabe que eu fiz uma promessa Só vou fazer a barba depois que o canal atingir a marca de 5 mil inscritos Mas vamos ao que interessa Onde estou hoje? Nostro Bar, mais uma vez Vamos hoje de show de Zé Paulo Henrique, DJ Biro Vem comigo Eu acho que eu cheguei atrasado, você já tocou? Toquei, toquei, quebrei tudo aqui mais uma vez Não, quebrou tudo, então não tem evento mais não Não, o evento foi top, sensacional Você quebrou o evento? Top, agora a gente está indo para o Carmo do Cajuru fazer o evento Não, tá, mas o evento, você quebrou o evento? Não, não, o evento a gente fez acontecer Ah, você falou assim, eu quebrei tudo, mas não Modo de falar, né Ah, quebrei o baile no meio, é isso Quebrou o baile no meio, fácil Fala para o seu empresário, que não é para ficar passando na frente da câmera, não Ô empresário de bosta Seu cocô Fala nada, né Hoje, a agenda hoje está cheia, hoje é lá para Itabê, como é que chama? É, Carmo do Cajuru Carmo do Cajuru Longe para a porra Onde? Longe para a porra o trem, é longe Está indo como? Logo na entrada, já chegou pegando uma garrafinha Lógico, não vivemos sem Não vive sem a garrafinha, qual que é o seu nome? Júlia Mora onde? São Berente Explica uma coisa, como você ficou sabendo do nosso bar? Pelas minhas amigas As amigas falam bem, claro Sim, que é bacana Você e você, qual que é o seu nome? A Iná A Iná de onde? Londrina Nossa amiga nem esperou e já saiu Falta de educação É, descomplicada Ela não tem costume de aparecer na Globo Só que vergonha Já você não tem vergonha? Eu não Jamais Jamais Fala pra gente Essa cerveja aí é a primeira É a de entrada É a primeira de novo Costuma beber quantas na noite? Ah, eu não bebo muito não Ah, não Dizem, dizem né Que você não bebe muito Eu bebo pra caralho Eu tentei, como é que é? A prova disso aqui A prova, essa é a primeira dela Mentira, é a segunda Segundo ela Bebeu uma caipirinha antes Bebeu uma caipirinha antes? Bebeu uma caipirinha antes Você é daquelas que entorna Daquelas que tapetei Ela nem lembra como chegou em casa Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto Se quer alguém me Querer me prosticar Querer me matar Sem saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou? Pela balada encontrei Jogador, jogador Jogador, pai Europeu Jogador Por que jogador tem essa mania De vai lá jogar É pai, pai? Sei, é linguagem É linguagem, jogador Um monte de pai por aí Sei de pai Não tem filho, não tem Não, geralmente Não tive pai, não sou herdeiro Não é muito pai, né, pai? Geralmente jogador Tem um monte de filho por aí Vem tamo aliança Com a sua pente Me explica uma coisa Eu pergunto para os caras E aí? Veio curtir Ficar a mulherada E todos eles é Não, vem só curtir Me explica isso aí Não, a galera Cada um tem a sua pipe Não é, meu? Já leva esse bico Prestigiar o evento Do meu amigo aqui Reencontrar a rapaziada Tomar uma cerveja gelada Não é o que eu quero saber Eu quero saber Em relação a mulherada Como é que vai ser hoje, hein? Pô E pra quem acha Que balada não é lugar De criança? Criança? É, adolescente Adolescente? É, 12 anos 12 anos é adolescente já? É, mais ou menos Qual idade que é criança E qual idade que é adolescente? Ah, dos 5 aos 10 anos Ah, tá, ah E dos 10 anos até os 17 Aí é adolescente Dos 10 até os 17 é adolescente? É Então 11 anos é adolescente? Não Ah, então Você tem 12, é o que? Criança Ah, tá bom Então é criança, né? É Dia 12 tá chegando Tá Vai ganhar presente? Vou Então como é que você falou que era adolescente? Adolescente não ganha presente de criança não, ué? Alguém roubo? É, tá bom Então E eu quero falar Vamos primeiro falar com essa moça que tá aqui fora Qual que é o seu nome? Gisele Gisele de onde? Nova Pampulha Nova Pampulha, Pampulha Viverão das Neves Viverão das Neves? É É o que? Por que você falou Nova Pampulha primeiro? Por causa do que? Tem Vespasiano e tem de neve Ah, pra dar uma referência Tipo, eu moro na Pampulha Isso aí Você também usa isso? Eu moro na Pampulha Ela é de Santa Amélia Caraca, velho Eu não achei quem te perguntou É, mora onde? Santa Amélia Qual que é o seu nome? Linda É famosa? Não Ah, não Então eu quero falar só com você Tem uma chegada aqui no camarote dos famosos Não, nada a ver, irmão Os digitais influencers, né? Os famosos, né? Mano Tem demência? É o pessoal de muito babado É o pessoal que conta umas Olha, a primeira que eu vou falar aqui agora Vou falar com Beyoncé Destruidora Ai! Vê se alguém que comenta Eu não queria o bordão mais famoso de Minas Gerais Como é que é? Eu não queria comentar, mas eu vou comentar Eu vou contar uma em primeiríssima mão, gente Você lembra do Kaysa, do BBB? Kaysa, Kaysa Aquela confusão toda com Kaysa Vou falar também um site que não fica pra trás Um site que é babado, por não é à toa que o nome do site é Babado Secreto Ovisão Que de secreto não tem nada, né? Porque você põe a boca no mundo É claro Não tem nada aqui Tudo que fica escondido no Babado Secreto é revelado Tem uma daquela aí, quentinha? Tem um, rumores Que Léo Santana É ostentação É ostentação, é vergonha Tá ostentando e tá com vergonha Vergonha jamais Vergonha jamais Tá acostumada com esse lance de flash, de câmera É esses influências digitais aí, né? Como é que a gente tem vergonha? Não, é porque esses aí, você também Eu também? Você também é famosa Sou? Já falei com você, você está via VIP no evento lá no Mineirão, lembra disso? Eu sou camuflada, né? Eu tenho uma loja de roupa onde a loja é famosa, eu nada Você é proprietária da loja que veste os famosos Verdade, Lory Modas Pra quem não sabe, tô falando com o Cris Proprietária da Lory Modas Uma das maiores lojas de roupas que veste os artistas, os famosos, de BH Que sá do mundo Verdade Curva lá nisso Curva lá em roupas Curva lá em famosos A gente tá precisando ir lá pra vestir o câmera Verdade Olha aqui o Mulambo Nada combinando com nada Ele vai cortar isso, não vai? Vai não, ele não vai não Eu não vou deixar ele editar essa não Ele tá estiloso Tá estiloso? Tá, tá estiloso Você tá sendo simpático com ele Sim, ele tá com uma roupa tipo de DJ Tá estiloso essa camisa que tá usando agora Ele tá estiloso Entra nessa brisa de amor Baby Acertei? Acertou Eu fico cantando essa música lá em casa direto Uhum Gente, é uma honra ver o JB Catanemos Cara, você podia participar do meu novo clipe Já pensou? Vai ficar o convite aqui inédito JB, quer participar do meu novo clipe? Não Vou falar com o Marlon Que também está aqui no camarote reservado Aquela coisa que eu contei pra vocês É digital influencer Marlon, explica pra gente Como é Eu já vou logo no ponto que a galera quer saber Como é essa vida de digital influencer Olha, primeiramente boa noite Tô aqui conhecendo a casa Nostro Bice Tô adorando a casa Pela primeira vez que eu venho E a questão de ser digital influencer hoje em dia Daqui de dentro Vamos saber Ei moça, tudo bem? Tudo bem? Sério? Tá com vergonha? Muita Nunca apareceu na Band, não? Nunca Primeira vez Hoje Vem com quem? Com a minha amiga Sua amiga dela? No banheiro Ah, tá no banheiro Sua amiga tá no banheiro Mulher tem essa coisa Nunca vai sozinha no banheiro? Por quê? Não Por que não? Calda, tem que ir Mas por quê? Pra ela ver se ela tá arrumada junto com a outra É, realmente E agora, gente, a gente tá com ele aqui O dono desse canal O JB, gente Ele mesmo que é o dono do canal Hoje ele não vai entrevistar Ele vai ser entrevistado JB, como tá sendo essa nova fase? Pra você, vários eventos Conhecendo vários lugares diferentes Como é que tá sendo? Você vai me falar Você vai me falar Qual a pior cantada que você ouviu hoje? Você trabalha na horta? Não Porque você fez meu pepino crescer Corre Por quê? Por que que fala? Não, não fala nada Ela tá bêbada já Tá bêbada? Já bebeu muito A pergunta que eu fiz pra ela? Que pergunta? Ela nem sabe Que pergunta? Nem sabe Não Ele pergunta alguma coisa Responde você, responde você Eu não ouvi Baladinha Na linguagem popular Baladinha Monstra Isso mesmo Qual que é seu nome? Isabela Isabela de onde? Daqui de BH Tupi Daqui de BH Tupi Veio de longe É perto Nós estamos no Jaqueline Tupi tá longe Pouquinho Hoje eu tô perguntando o seguinte Você soube como Do nosso trabalho Na verdade a gente tava trabalhando Confletando E uma amiga minha falou assim Vamos bora lá pro nosso barbo Aqui pra gente Ah, vamos Já tô lembrando A cara lembra do travessão Travessão? O que que você viu lá no travessão? A cara quando você acerta A parada é doido demais É legal, né? Mas você fica treinando Treinando? Você acha que eu treino travessão? Eu acho Mas você tem cara de jogador Sério mesmo Eu tenho cara de jogador Tem, mano O cara tem perfil, cara Tem a mãe Aquele último que eu assisti Que você mandou o link Era com MC MC Vitinha e Alicê É Você acertou três ou duas? Na verdade No total eu acertei sete Mas eu acertei três de uma vez Três na mesma rodada Entendi, entendi Tá bom Eu sou a Lorela Moreno É só pra ter certeza Que você ainda está sobra, né? Estou super Janaína de onde? Janaína não Não? Janaína não é o quê? Charisse E aí E aí E aí E aí E aí